2020 começou diferente para todo mundo. E aqui na Klabin, nossa prioridade foi garantir que o essencial chegasse até você. Alcançamos um ótimo resultado no primeiro trimestre do ano, dando continuidade ao nosso ciclo sustentável de crescimento. Nosso EBITDA ultrapassou um bilhão de reais neste trimestre. Mas o que é o EBITDA? EBITDA é um termo em inglês. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português, significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, quanto a empresa está gerando com suas atividades operacionais, sem considerar investimentos financeiros, empréstimos e impostos. Mede a produtividade e eficiência do negócio. Quanto maior, melhor. Nós vendemos mais, controlamos custos e fortalecemos nossa atuação no Brasil no período. Com isso, nossa receita líquida cresceu em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ela representa o valor das vendas que entra para o caixa da empresa. O aumento na receita do negócio de papelão ondulado foi um dos fatores desse bom desempenho, puxado em especial pela maior demanda de embalagens no Brasil. Isso reforça a nossa resiliência e bom posicionamento para enfrentar esse momento desafiador. Nós também investimos na aquisição dos negócios de embalagem da International Paper no Brasil. E qual é a importância da aquisição? Com ela, teremos mais fábricas de embalagens de papelão ondulado e nossa primeira unidade industrial no Centro-Oeste. Isso resulta em melhor atendimento aos nossos clientes, ainda mais qualidade, agilidade e competitividade logística. Também passaremos a ter capacidade de produzir mais de 1 milhão de toneladas de embalagens de papelão ondulado por ano. Nossas operações têm uma função essencial nesse momento que vivemos. Mais de 80% da nossa produção envasa, armazena e transporta itens de primeira necessidade, em especial nos segmentos de alimentos, de higiene pessoal e hospitalar e produtos de limpeza. Além disso, já destinamos mais de 10 milhões de reais em ações de combate à Covid-19. Doamos desde itens hospitalares até kits de higiene pessoal e estamos apoiando iniciativas de geração de renda para pessoas impactadas pela crise. Com uma história centenária, a Klabin já passou por quase tudo. Duas guerras mundiais, grandes crises financeiras e políticas, a chegada do homem à lua e grandes descobertas da ciência. Ela se reinventou e se transformou no caminho. Por isso, sabemos que cada atitude conta para superarmos juntos novos desafios. Legenda Adriana Zanotto